I love you, I love you, I love you, I love you We are you, we are you, we are you, we are you, yeah, 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 yeah Canto bem, sura em lei, pra te assar, uma reza que achar Não me taquei, eu teo que fudei, eu não desistei, nem famílios Tá bom, não, cura em lei, pra te assar, uma reza que você não vai embora Sem ir a fumar, me amando pra cá, a cara e cara, chefei a cor Canto bem, sura em lei, pra te assar, uma reza que achar Canto bem, sura em lei, pra te assar, uma reza que achar Canto bem, sura em lei, pra te assar, uma reza que achar Canto bem, sura em lei, pra te assar, uma reza que achar Canto bem, sura em lei, pra te assar, uma reza que achar Canto bem, sura em lei, pra te assar, uma reza que achar Canto bem, sura em lei, pra te assar, uma reza que achar Canto bem, sura em lei, pra te assar Canto bem, sura em lei, pra te assar, uma reza que achar Canto bem, sura em lei, pra te assar, uma reza que achar Canto bem, sura em lei, pra te assar, uma reza que achar Canto bem, sura em lei, pra te assar, uma reza que achar Canto bem, sura em lei, pra te assar, uma reza que achar Canto bem, sura em lei, pra te assar, uma reza que achar Canto bem, sura em lei, pra te assar, uma reza que achar Brana Lampet Acara, cara Brana Lampet Roca de Vida Brana Lampet Vem lá te aborre Brana Lampet Eieieiee Brana Lampet E aí